Mãos que desenhavam e redesenhavam o esquema tático do Vasco. Desde a chegada de Joel Santana, a prancheta é o objeto que guarda todos os segredos. O vermelho é o Vasco e o azul é o Bragantino. Mas espera aí, esse não é o Joel. Ele é Marcelo Sales, o auxiliar técnico. Joel acompanhou o todo jogo da sala da presidência. Não pôde ficar à beira do campo por recomendações médicas, já que operou a vesícula. Mas isso não mudou muita coisa não. Até porque tudo que o Marcelo fazia em campo eram ordens que vinham lá de cima. Durante toda semana nós conversamos. Tudo que foi feito foi programado por ele e hoje não foi diferente. E pela cara dos dois, também não foi nada fácil. Joel começou as anotações cedo. Enquanto isso, o Marcelo mexia as peças na sua prancheta. Em todo o primeiro tempo, nenhum lance de perigo vai caindo. Já o Bragantino teve apenas um. E bastou. De cabeça o Bragantino sai na frente. Geandro subiu o cabeceio no canto esquerdo do Martim Silva. Uma espiadinha no placar para acreditar. O meia Douglas sentiu a costela. Uma olhadinha lá para cima para ver o que o chefe ia dizer. O substituto era o Montoya. E o Joel confirmou. Ele que determinou todas as alterações, as coisas que foram feitas durante a partida, foram determinações dele. No segundo tempo, veio a primeira jogada de perigo do Vasco. Mas a trave impediu o gol de empate. Marcelo chegou a comemorar por um, dois segundos. E Joel... É, só voltou a ficar mais confortável. Aí o Bragantino resolveu aprontar de novo. Sandro deixou o Montoya passar direto com esse belo drible. E Antônio Flávio desviou para o gol. Dois a zero o Bragantino. Joel não ficou até o fim. Aos 45 minutos do segundo tempo, as cortinas da sala da presidência já estavam fechadas. Ele perdeu. Não o jogo, e sim a reação vascaína. Aos 46, Lucas Crispim diminuiu. E fez questão de citar o treinador. Essa é a garra e a raça do Papai Joel, né? Ele demonstrou o que era para eu fazer no intervalo. E graças a Deus eu pude esconder a altura. Dois minutos depois, Douglas Silva salvou a noite. O Vasco consegue um empate improvável em São Januário. Joel não viu. Mas ele já sabe do resultado, de estar feliz com o desempenho dos atletas. Afinal... Se a gente for pegar agora um pontinho, lá na frente vai fazer a diferença.